Valeu, padrão, valeu, obrigado. Não, a boi tá disponível. Hoje, o Jorge veio lá, hoje. O Jorge tá insistindo pra corruir até a poça. Mas fez uma propostinha pra ele, o Ilar. 70 por 50 deles. Agora, ele só vai vir os vaqueiros. Eu não levo torcida de boi na estrada dele. Vai ter seis lá, os quatro vaqueiros e eu e meu irmão pra soltar o boi pra eles. Pode vir. E seu Zé Fernandes só corre o boi desse jeito aí. Que a informação dele é pior do que a do Jorge. Ainda é pior. Então, eles correm o boi. A hora que eles quiserem, eu libero o boi pra eles. Tem muitas corridas. Mas se eles estão achando que eu tô com medo do boi, que nem o Vertão falou que eu tava com medo de soltar o boi pra eles. Vem, Vertão. Vem e ajunta o pessoal do Sergipe que tem, bom? Traz quatro vaqueiros pra cá. Agora, torcida, festa pra eles, eu não faço mais. Nunca. Nunca. Eles fazem, eles correm, eu faço uma festa pra eles. Quando vem é pra desafiar o boi, eles não são vaqueiros? Ou o boi. Se é vaqueiro, você é o boi. Não, a Jorge só for o boi com a torcida. E quem pega o boi é o vaqueiro ou a torcida? Então, eu não sei se eles são vaqueiros. Então, eles confiam na torcida, não é o vaqueiro? Boa tarde, Zé Carlos. Se eu assino, a mesma hora respondeu, que o dia que marcava era eu. Mas, ontem, completou quatro viagens que eu vou ter aí. E sentir que, se eu assino, não quer mais que eu corro o boi. Tá com medo de soltar o boi pra mim. Mas, já que o senhor não quer soltar o boi mais pra correr, eu vou fazer um convite do senhor e uma proposta. Eu vou levar cinco reis das minhas aí pro campo do senhor, pro seu curral. Valendo cinco mil reais cada rei, se eu assino. O senhor junte os vaqueiros da região. O senhor pode escolher os melhores que o senhor tiver. E a torcida, pode dar juntado na Odeste toda, pra que a gente fique na frente. Pra nós fazermos uma festa bonita. Que o pessoal ontem, que eu pedi muitas vezes, que eu não fizesse isso de corriguos sem torcida. Porque quem faz a festa é o povo. Nós somente organizamos. E o povo quer ver essa festa novamente. É um desafio. Jóio de Oiô e o Boi Salgadinho. Se o senhor pense, mas é claro, na minha proposta, é só marcar o dia. E eu não preciso que o senhor se preocupe com nada. Eu não quero que o senhor tenha despesas de uma água mineral com a gente. O senhor marca o dia. Eu levo o gado. O senhor escolhe o saqueiro. Cada um a rei que o senhor correr e pegar, eu lhe pago cinco mil. Se o senhor deixar ele se embora, o senhor me paga cinco mil. O senhor me deu uma chance. Eu tô lhe dando cinco. O senhor tem o boi mais bravo do Nordeste. Então, eu espero que dessa vez o senhor não vai deixar escapar essa proposta para que nós façamos essa festa bonita aí na Fazenda São Francisco. Porque o povo que foi e quer ver novamente essa carreira, não merece aquilo que o senhor tá falando da torcida, que o pessoal não quer que o pessoal vá deixar a festa. E o próprio pessoal daí do senhor, o senhor assiste. Me reclamaram muito ontem que não existe isso. Me pediram para que eu nunca fosse correr o boi sem que a torcida pudesse assistir. E eu prometi a eles, que ainda ganhando o prêmio da BHC também, mas se o senhor quiser fazer essa festa bonita, eu vou aguardar a resposta do senhor e dizer, claro, convido os melhores daqueles que o senhor tem, vamos fazer essa festa aí, viu? Boa tarde. Só volta aí. Se for para correr o boi, que eu já fui quatro vezes, o senhor não quis acertar a carreira comigo. E eu ontem senti que o senhor realmente tá com medo de soltar o boi. Então eu voltei, mas meus companheiros, satisfito, o senhor sabe que eu não sou de conversar muito aí. Agora eu tô mandando essa proposta pro senhor. Se o senhor aceitar, é só me responder. Tenha uma boa tarde e até mais.